Sabias que agora podes pagar no POS do BCI sem cartão, através da tua conta Empeza? É só introduzir o código e... já está! Alô! Tudo bom? Agora podes transferir dinheiro entre contas BCI e Empeza e pagar as tuas contas no POS BCI com o dinheiro que tens na conta Empeza. É fácil, rápido e seguro! Digita asterisco 150 cardinal. Escolhe 6 pagamentos, depois 2 POS para receberes o código da compra. Verifica o valor no POS e introduz o código. Vais receber um recibo e um SMS de confirmação. E já está! Uma parceria Empeza e BCI. OCAMPER OCAMPER